Música Então, eu moro aqui em Chaves há 10 anos. Nós percebemos que é um local onde o índice de alfabetismo ainda é elevado e a ansiosidade também é muito grande. Nós vamos trabalhando com famílias extremamente vulneráveis. Então, não somente na situação de pobreza, na situação moral, na situação de abuso, exploração sexual, nós vamos percebendo que, em um ponto particular, os rapazes começam com o índice de alfabetismo cada vez mais cedo. E as jovens vão engravidando e agravem na adolescência e também na universidade. Então, nós estamos trabalhando esses dois lados, dando a dimensão da evangelização, do conhecimento da pessoa de Jesus, e a dimensão também social, que o objetivo da comunidade de Alô é resgatar a dignidade de filhos de Deus. Que não esquece, é bem-vindo que Deus esqueceu da gente, né? Mas ele não esquece, não. Ele sempre lembra, o pai sempre lembra dos filhos. Tá certo? E aí, moça? Vamos, Alice! Meu Deus de quem, né? É uma menina de sorriso bonita. Vamos, Alice. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram e que Deus retribua tudo o que vocês têm feito por muito. Obrigada. Obrigada.